Na presença de Marta, a gente está muito feliz de receber vocês para celebrar Marta Minutin ao vivo, nossa grande exposição. A gente meteu um pouco o programa de amanhã, então todos que vocês já visitaram, pelo menos rapidamente a exposição, vai dar oportunidade para quem ainda quer depois firmar mais, tratar mais, ou para o Fábio com a Mariana, com a nossa equipe, eles podem entrar de novo para fazer isso. Mas agora, o que realmente importa é dar um agradecimento especial para a Marta e toda a sua equipe, foi essa exposição maravilhosa que você fez para a Coteca de São Paulo. Para nós é um orgulho e uma felicidade absoluta poder celebrar isso e pedir a sua obra, sua pesquisa, de 60 anos de trabalho com o público de São Paulo e com o público do Brasil. É importante dizer aqui que isso é a primeira grande exposição panorâmica da Argentina na América Latina. Isso é um momento muito especial, isso fala muito sobre os serviços de arte, como expulsões, viagens para outros lugares primeiro, e a gente está muito feliz de conseguir realizar isso. Mas basta dessas introduções, o que importa agora é ouvir a própria Marta falar, então, a gente está aqui com a Ana Maria Maia, que vai deixar conhecer a nossa curadora-chefe, e a Marta Lino Fim, que boa conversa. Obrigada, Jorgen. Obrigada por todo mundo que segue com a gente nessa manhã. Eu vou conversar com a Marta em espanhol, eu vou fazer talvez umas quatro perguntas, e depois, vocês vão acompanhando quem precisar da tradução, ela também vai ouvir as perguntas na maquininha, para eu entender. E depois, quem tiver perguntas, quem quiser falar com a Marta, e aí esse encontro também é dedicado a isso, a essa aproximação... a essa aproximação da Marta com os comunicadores profissionais das artes, daqui de São Paulo. Então, Marta, eu agradeço por toda a agenda interna da semana, e o que fizemos, enquanto esperávamos, foi uma situação rápida à disposição, então, todos já viram o espaço, as obras, as obras que reconhecemos, e agora, o deseo, que muitas pessoas compartilham já antes, é de escutar, de saber um pouco de sua trajetória, então, o seu papel é fazer as primeiras perguntas, só se necessário, porque também, se queréis, como se sentem mais à vontade, né? Então, talvez para começar, eu gostaria de perguntar sobre o sentimento de fazer a exposição aqui em Ginacoteca, mas começando com a sua relação com o Brasil, quando investiu essa relação, e como foi durante o longo de quatro décadas, desde os setentas, essa relação? Eu comecei vivendo a primeira e única final latino-americana, e aí já me ocorreu que o símbolo de Buenos Aires mais perpendicular, quando a minha teoria já era no ano 78, de afrontar os mitos universais, como seja o arco da Turemberg, da Turemberg e da Turemberg, porque o mundo é um mundo que é cambiado muitíssimo, também com o tema das computadoras, que começaram nos anos 60, e eu comecei a trabalhar com computadoras gigantes, assim, como toda a habitação, na moita que fiz no Expo 67 de Montreal, mas antes já havia inventado, como todos podemos estar comunicados, como que o mundo é uma aldeia, ao aparecer os veículos de comunicação masivos, o mundo unificou tudo através da tecnologia, ou seja, não precisava tradução, já a máquina não podia usar, não precisava, porque a tecnologia era a única grandeza, então, na década de 60, eu desenvolvi essa temática, e na década de 60, eu aproximei da leienda que havia sobre os granos da América da América, como que foi o choc, o maiz, a terra de outros cores, tudo o que se registrava, isso criava uma metafísica que era somente latinoamericana. Então, aí comecei a utilizar o benefício de a terra, como são os repollos, os pômenos, para criar a primeira... o primeiro que fiz foi os repollos, a Cancá, mas sim, essa é a minha primeira entrada, a Cari. Primeiro não, foi o agrícola, ou não? A primeira foi a terra de agrícola, com os repollos, em 77. Há 30 anos antes. Ah, bom. Bom, eu havia conhecido a Walter Samini através do Centro de Alta e Comunicación, que era um grupo de 13 homens, e eu não estava nisso. Então, Walter Samini sempre dizia, não, tem que haver uma mulher aqui, nesse grupo, o Centro de Atividades. Então, por isso me invitou a mim, eu era de 78, para que o grupo, para que o grupo me entenda. O que o Lugger já havia feito Comunicando com a Tierra, ou não? Aparece. Eu já estava... Em 76. Então, 76, Comunicando com a Terra, 77, Mar, USP, Repolhos, 78, e na Latinoamericana, Belisco Acostado. Claro, na serigrafia que eu fiz a primeira, aí puse todos os conceitos que integravam essa metafísica latinoamericana, que foi uma serigrafia que tinha as duas obras, na que eu fiz em São Paulo, com repolhos, e na que eu fiz em México, com pomelo, que depois mandamos, também a eu fiz em New York, a repetir. Então, o tema da terra, era muito importante que eu o trajei a a loja externa, com Andy Warhol, porque sempre, Argentina teve um tema com o Fondo Econômico Internacional, e que sempre pedindo plata, quando a Argentina, alimentou a Europa na Primeira e Segunda Guerra Mundial com os barcos. Então, como que a deuda já estava paga, então, eu paguei a Andy Warhol, que era um rei de New York, e eu sentia que era a reina de Argentina, por menos na primeira delante, então, eu paguei a deuda externa com choclos. e um mês haciendolo aí na Bienal. Depois estive em outras Bienales, mais, como eu não lembro, mas fiz uma performance com café, com café e livros de Porta Alegre, e depois, outra performance com Bostel, Capro, que também haviam sido invitados, em outra Bienales, e fizemos todos musculosos com bolsitas de café. Fisiculturistas. Fisiculturistas que teniam vasitos de mujeres gordas que teniam vasitos de café e dava a volta e se rompía todo o café. Isso é uma grande. Depois, em outra Bienales, fizemos um abraço conceptual entre críticos e juradores e uma charla e todos nos abraçamos. Isso foi na minha auditoria da violência. Depois, em outra eu quero que participei para o que depois, encontrou a presunta eu me acuerdo quatro, eram cinco que era isso. Esas de aí te pergunto uma nova coisa, qual dirias que são as principais características do seu trabalho e como chegaste a isso? Só para que a gente ubique o começo do seu trabalho até que chegaras ao seu statement do seu trabalho e depois seguiste com ele. Claro, primeiro fizemos pintura, pintura e planejada no futurismo italiano. Depois de aí cambié ao arte formalista a tirar materiales de as paredes rotas e criar obras de cifra. Aí teria muito bom. Depois de aí passei com cartões na larga da filoxílina e de aí un dia eu disse que no mundo se passa a gente o 50% de sua vida nos colchones porque ama, nasce nos colchones, muere nos colchones, até pode matar nos colchones. Todos passam nos colchones e a verdade que dormimos seis, sete horas todos os dias em colchones. Então, fui a trabalhar com isso. Então, primeiro agarrou o colchone da minha capa, o puse essa obra está na Alemanha no museu, depois mais colchones que confiam para ir dos hospitais nos levava a visitar e que os pintava florescentes e depois comecei a fazer meus próprios colchones. Isso lavándole por 40 anos e volví no ano 2007 a ser colchones e depois espera aí. Então, a ver, é isso. Essa pergunta está... Então, vamos a a próxima pergunta. Bueno, e aí chegás a um diálogo com o movimento como o POC. E eu creo que é muito interessante como maneiras transitar entre as características do POC internacional pero todo o tempo subrayar um acento porteño local tuyo em tus obras POC. Então, a pergunta é como o POC aparece em tua carreira como maneiras do local e do internacional em POC e a terceira parte como o batacazo se contextualiza em tua obra POC. Bom, o tema foi que eu fui a la final de Venecia de um argentino ganou que foi Julio Le Paz eu vivia em París e eu esqueci de levar o pasaporte para voltar para entrar em París. Salí, mas não podia voltar. Ou o perdí, não sei o que aconteceu. Então, a polícia me abafou do trem e fui e fui e fui e... 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 e tive que ir a dormir a un convento porque não tinha plata e ao lado do convento já havia um negocio de moda que tinha as folheras mini falda de Marijuán que era toda truqueza e com colores. E aí me di cuenta que a moda empezou na realidade. a moda e a publicidade havia empezado antes que o arte a refrescar. E de todas maneras eu aí me volví do tremendo pop. Eu mesma estive muitos anos creando isso e então quise crear por o futebol como foi o Batacaso com o tipo com o amor que é a mulher gigante o mundo do playboy porque o playboy era o sol. Eram certas jogadas tomar objetos ou hechos de la vida cotidiana no entendo. Por exemplo isso foi o melhor que fez Andy Warburg foi a lata de Sofa Camber e o que fez Lindnerstag porque Lindnerstag agarrou a curiosidade das calles e a punteu como era a trama e aí hizo todos esos quadros maravilhosos. Então foi uma época muito corta do pop americano porque inmediatamente na mesma década essa foi a década dos 60. A década dos 60 passou do informatismo ao pop do pop ao novo realismo do novo realismo a que mais passou? do 60 arte tecnológico arte tecnológico depois adquiriu arte todo por el 60 e depois seguiu desarrollándose então na década do 60 passou com a música do rock aparecen os beatles aparecen os frendes como que fomos pegándonos mais do artes pop a los músicos do rock de tal que eu agora hoje dia desafio mais do rock que do artes do rock tu és un pouco máis do rock mi curadora preferida está casada con un cansante de rock buenísimo próxima pregunta a veces hay un estereotipo que arte político es gris serio pero tu arte es muy político bien divertido bien colorido que me puedes decir de eso que hay una política intrínseca que yo viví que fue la dictadura la dictadura argentina que era horrible 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 y entonces me di cuenta que si prohibían la cultura de la natural evolución del ser humano que iba progresando nos prohibían prohibían los libros prohibían la bárbara prohibían todo prohibían todo había que hacer un parthenon donde se inventó la primera democracia porque antes era la aristocracia los reyes de esos otros y la democracia entonces hice el parthenon con los libros prohibidos que había que eran distintas dictaduras militares que tuvimos en la bárbara y la bíce tardé 15 días en la bárbara todo se hizo gratis porque la gente sacaba sus libros en los libros y se los daba pues la compañía los enbaló bueno al final hice el parthenon de libros lo querían y ahí empezó el movimiento de bajar los ritos universales inmediatamente tuve la idea de asustar los modelos griegos las esculturas griegas que simbolizaban la belleza el pensamiento la fuerza y cortarlos porque yo me decía vivir en el esquino después de 13 años en Estados Unidos y ahí empecé a cortar como las caras de los griegos como éramos los argentinos personas fragmentadas nunca teníamos ningún gobierno democrático que seguía hasta los 4 años sino que los cortaban los militares nunca teníamos democracia entonces empecé a cortar como éramos los argentinos todavía hoy tenemos un gobierno que hace 4 cambios de los ministros de economía y la economía no funciona entonces somos los argentinos personas que no tengamos que ocurra mientras hablabas del partenón de libros traes un tema que también es central en tus trabajos de la participación siempre y tal vez estaría bien comentar sobre la participación y pensar cuáles son los sentidos las respuestas que ves en las gentes que participan de sus obras como son afectadas claro siempre hasta los chicos cuando empecé a trabajar en el cuadro dije pero la gente no participa mira el cuadro pero no participa entonces fue ahí que inventé un arte de participación masiva para que todo el mundo viva en arte por eso siempre digo arte, arte, arte es un grito de guerra y una guerra espiritual y súper súper que hacemos nosotros los artistas y el pensamiento de los artistas entonces a partir de ahí hice obra como el obelisco apostado el obelisco de pan dulce la torre de pan lactal la torre de babel con libros de todas partes del mundo el parthenal documenta 14 con 70 mil libros prohibidos en todas partes del mundo en cualquier momento porque los libros es lo que primero cortan con las dictaduras lo primero que hacen es cambiar los libros y matar a los periodistas y matar a los escritores perseguirlos y la gente con barba todas cosas absurdas liberamente limitadas y solo limitadas bueno ahora para que aprovechemos el tiempo bien voy a abrir para preguntar el ojo de la disciplina y luego podemos volver a nosotros yo creo que a gente puede hacer una dinámica de levantar la mano para ustedes para ver este momento de ustedes y a gente va a tener un micrófono circulando alguien gustaría de hacer alguna pregunta para la Marta el micrófono está con Adriana ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Me he preguntado ¿Puedo hablar? Para as duas presidentes ¿Puedo hablar? Porque el trabajo da Marta, ele não pressupõe necessariamente que ele aconteça em um espaço escográfico ou uma galeria que está sendo feita que vocês contaram, que é a nossa montagem aqui. Como é que foi o processo... Eu não aprendo. Não, eu vou... Eu vou falar na espanhola e depois você pergunta a mim. Olha. Então, como é que foi o processo de transpor as obras da Marta, por aí se... a gente chama... no espaço. Outras duas. Nos pergunta como é que foi o processo de traduzir o mundo de suas obras, que não necessariamente cabem em um blanco, para a exposição. Ou seja, aqui, creações, adaptações, escenografia, tivemos que trazer para a mostra. Sim, foi muito bom. Eu estou acaso na semana, houve que restaurar várias coisas, mas... ela teve a audácia de fazer essas obras que eram do tipo de Batacasa, que era uma obra histórica que é muita profissão, porque a gente sube e se levanta por esse fogão. Então, não é só milagros, mas... é... vivi-lo. Ah, e vivi-lo. Exato. A Galería Blanda, também... me invitaram a uma galerinha que se chamava Hard Art, em Washington, e então eu vi toda a galerinha dura, assim, e eu falei, não, recorregamos a Galería Blanda, para que a gente viva o arte blando, caminhando blando, e sem sapatos, que foi a saltar, que foi a ter a liberdade, e eu invité a uma artista de Nova York, agora, por exemplo, foi famoso, a fazer sua obra, mas, mas, em esse caso, eram todas as personagens, cada dia. Isso foi. Richard Spires, seu companheiro, seu companheiro, que atou todos os contores, com toda a história que está me lhe contada do meu catálogo, mas... o que passou? A Galería Blanda, que fez uma programação... Eu falei, eu falei, eu falei, a Charlotte Furman, a mulher de Nancy Spires, que tocava um chelo de hielo em uma. Então, como se luchou, esse era o concierto. Se luchando, e eu depois, eu fiz uma moça em New York, e é só, que eu fiz o mesmo, de tocar, mas não é lindura, com a mulher de Nancy Spires. Luísa, isso é importante que ela falou. A Galería Blanda, inicialmente, tinha uma programação, uma documentação que a gente colocou no canto da sala, mostra um pouco disso. Então, eram semanas de muitos réperes de... ou de esquinas que aconteciam lá dentro. E eu acho que, pegando carona na resposta da Marta, fazer uma exposição da Marta Milgrim tem esse desafio, traz esse desafio, de você conseguir criar uma liga, uma conexão entre escalas de trabalho diferentes e materialidades de trabalho diferentes. Esse foi o jeito que a gente encontrou aqui na minha confeita, também existe em cada exposição acho o seu, não é? Olá, Marta. Olá, o presidente é você aqui. Graças. Olá, oi? a ver, a ver, oi? A ver, a ver. O que é que tem que ver, oi? oi? O que é que tem que ver, oi? que eu fiz e quando me volví, eram florescentes. Depois abandoné, abandoné por 40 anos todos os colchores e quando me volví, o colchor já me chegou a usar só colores florescentes, só florescentes. E também, algumas... Houve uma obra também, no Distrito de Tela, Importação e Exportação, onde fiz todo um piso florescente com luz negra. Então, a obra se veia somente com luz negra. E assim, e depois sempre viva com colores porque eu quero que alientre a vida, com as flores. Olá, Marta. Sim. Eu sou Paulo, co-responsal da Agencia Tela no Brasil. E, bom, eu queria agradecerte, como argentino e da comunidade argentina, que podemos ver no Brasil, a obra de uma das legendas de nosso país. Ah, uma das legendas! Sim. E, bom, e... E, falando um pouco de o que vos dijiste sobre... as performance com Warhol, e o maiz, e o choclo. Queria perguntar se não foi uma professora, porque agora toda a deuda argentina está sendo pagada com gas, com litio. E, bom, como interpretarias agora essas comoditas? Eu me parece que está muito bem, mas ainda tenho uma referência que para a gente, como ver, é indispensável. Então, por mais que haja lixo, por mais que haja gas, os granos siguen sendo... e a terra siguen sendo como primaria para a gente. Que a deuda poderia pagarse... Mas claro, se há sequias, se há tudo isso... E se os economistas bloquean as salidas dos granos porque... não sei o que passa, mas há muitos impunos para a exportação. Seria tudo muito melhor se eliminassem os impunos. Mas não, cada vez mais impunos. Na Argentina. Então os países se vão da Argentina e não trabalham no conjunto. Então nos quedamos aislados. É muito dura. Mas é assim. Bom dia, Marta, bom dia. Sou co-responsal de Ajax Fans 3, em São Paulo. Con tu obra has representado momentos complicados de la Argentina. Queria perguntar-te, que obra se resignifica en este momento? Hablaste de la fragmentación de la Argentina. E qual é a sua inspiración artística a partir desta nova crisis del mundo? E não sei... Já veré. Já veré o que invento. Por esta nova crisis. Mas na verdade, eu não penso tanto em o objeto subjeto. Sino que vou mais além. E como que as ideias me surgen inmediatamente com alguma provocação. Então... Como eu vejo? Que siga estando com a apresentação. É isso. Que ainda o arte não há modificado a vida como deveria disponer. Em algum momento foram as religiões as que os modificaram e dão o caminho para a gente. Mas agora... Há muitas... Há muitas... Siguen sendo... As religiões... Um obstáculo... Como o irá... O irá... O irá... En todos os países... Siguen... Por isso eu... Hoy pense... Que se... As mulheres sempre... Antes de que se vestiam... Se vestiam com vestidos. Normalmente incorporaram o pantalão. A vida. Então agora os homens podiam... Todos estarão com lera. De a mesma maneira que nós... Asumimos os pantalões. Assim que... Homens... Adelante. A vestirse como pode chegar. Eu... Eu... Eu vou fazer um pouquinho... Porque... Eu vou falar com a prevenção... Da arte pobre... Da interação... Do trabalho... É... Eu sei que... Você é uma pessoa conhecida... Porque uma pessoa na Argentina... Não te conheça... E não te adore muito... E... Mesmo que seja uma pessoa... Que não é familiarizada com arte. Então... Eu queria dizer... É importante ter disso... De atrair... Porque não são familiarizados com o espaço. Eu... Que dizem que... 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 En Argentina... Todos te conhecem e criadoras... E... 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 Qual é a importância... De que... Que o trabalho... Llegue... A... A circuitos... No socialistas... De que... Llegue... Que... Me dá... Me dá... Me dá... No socialista... Porque... Porque não posso caminhar por a calle... Sempre... Vou ao家. Eu e eu ven dê curando. Eu tenho enferme. Se quieren sacar fotos comigo... Então... É... En muitas reformas mío... Como as outras pessoas que são doble... Então... É... A veces... Muitas vezes... Eu sou eu... Eu sou essa pessoa... Então... E tem sócios. Me dedicam ao Arte e se escuta a Doblezo. Em várias inauguraciones de Doblezo. Agora sou eu. Sou eu que sou a Pisma, Doble. Olá. Olá, que prazer. Vou falar em espanhol. Então, falamos do doble, e existe um performance durante o documento de Grecia, com o doble de Angela Merkel, com o pago da deuda da Grecia para a Germania, com as acetumas. Se tivesse que fazer algo similar hoje em dia para o Brasil, com o pago da deuda brasileira para o mundo, Estados Unidos, Europa, que harias? E com quem seria o doble que utilizarias? Eu encantaria a Lula. Que material. No maíz, no. O sonrisas. Sonrias. Ou na perfora ou desea sonriela. Eu sou John, da Agencia F. E saber um pouco depois dos setenta anos de cárcel, como conseguem mantener esta pescura que temos, esta hora suya durante a pandemia. Como conseguem manter essa preocupação depois de tantos anos? Também. Como ve agora o arte da formação na América Latina? O que acontece é que estou muito encerrada no que falo eu e quase não vejo. É verdade. Casi não vejo porque me quedo pouco sabido e prefiro fazer minha obra que tanto mirar aos demais. Mas, por suposto que reconozco quando é um artista muito bom e me gusta muito. Considero que menos creador, por exemplo, era o cinema. O cinema dos 60 foi extraordinário. Como que cada director do cinema era o cinema de verdade. Como Fellini, Antoignoli, Godard, Ruffo, Artestina Torres-Nilson. Houve muitas directors do cinema que se preocuparam não somente por o guion, mas por como faziam a estética da película. Então, me parece que agora no cinema não está acontecendo isso. E também, em um momento, inventaram técnicas diferentes por cinema. Mas com, por cinema internacional, que rompieron a ideia de a participação. Porque a ideia de a participação no cinema também é muito bom, que a gente possa participar de alguma maneira, e o que na pantalla, cada pessoa agrega no sentido próprio a lo que não é a pantalla. A través dos dentes, ou, por favor, por exemplo, a imagem. ... 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 se você falasse como você trata a questão de gêneros, feminismo e, enfim, lutas no final do seu trabalho. Fale o que é possível ali, mas gostaria que falasse um pouco disso. É muito interessante. Tem uma pergunta... Bom, eu sei que em os 60's, além de toda a vanguardia, havia uma escena todavia muito machista, racista, que não considerava as comunidades LGBT, por exemplo. Então, eu me pergunto como seu trabalho plantea uma mirada feminista, uma mirada que quede um pouco com esses paradigmas. Não sei se vocês lembram isso tudo. A mulher gigante que está no batalha, simboliza quando a gente cai sobre a sua cora de cabogã, simboliza a violência que havia antes contra a mulher que ainda perdura. A caída do cabogã sobre a cara da montanha e caminar por cima, é como que está pisoteando e já está desnuda assim. Todo o mundo é a pisoteira. Então, aí... Eu despedi a New York e, por exemplo, fui a la entrada do Whitney, do museo, que era uma capilla muito bonita, que um dia estábamos piqueteando na porta do Whitney e estava a Whitney, uma das dueiras do Whitney, piqueteando para que ela pudesse pintar, pudesse correr no museu, no seu próprio museu. Então, não se lembram de mulheres. É arte do museu. Agora contra o arte, traduzido por o feminismo, não me parece tão bom porque muitas mulheres, na exposição que eu tive, WOC, dos Estados Unidos, que havia mulheres de todo o mundo, que havia mulheres radicales, que havia mulheres radicales. Pero WOC era imensa, muito, muito imensa, e também estava Susan Sontag, por exemplo, este que estava aí, apoiando, que as mulheres faziam coisas com o seu sexo, com sua cara. E não, não me parece que tem que passar, olhar o corpo, mulher diferente ao homem, que realmente tem que estar por cima. E que ela se consiga batalhando de um lado mental, não tanto físico. Por isso também argumento que seria muito bom para os homens. Outro passo foi por ela. Se pudesse adquirir alguma coisa a esta reflexão, pode falar em português depois de traduzco, se queira. Então vou falar despacio em espanhol. É que me quedo pensando que todo o tema do vocabulário, as palavras, os conceitos de um debate são sempre generacionais, ou seja, são contextuales. E às vezes, eu acho que o trabalho não se dedicava aí a plantear, ou seja, de apresentar nos 60 e 70 de forma feminista, em os temas, mas estruturalmente ele tem sido sempre muito, não sei se feminista, mas anti-machista. Seguro. Em um sentido em que ocupaste os sitos de poder, denunciaste a ausência de mulheres. em que o artes eróticos me disse mostrar, em um língua, totalmente, como arte congelado, como que o erótico ia mais amada entre todos, erótico congelado. Então, então, os tons, depois eu, de férias, em colores muito claros. E como dices, por exemplo, o grupo dos 13, que representava a Argentina, que não havia mulheres, e Marta aí, com sua característica como muito posicionada, dizendo, que não só quero estar, isso é estrutural, eu penso, ademais, que é temático, diretamente, existia, e não havia maneira de parar, tanto dito. Não, ainda há uma pergunta no dia, não, 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 não. Eu queria saber como você enxerga a sua autorepresentação junto ao seu trabalho. Depende das informações e a sua própria presença. A pergunta, como imagina como você consiga a sua autorepresentação quando você faz muito específico, muito exuberante a sua forma de vestir? E a sua forma? A pergunta sobre sua autorepresentação. Como, ao longo da sua carreira, como você fez uma característica, uma visualidade para você antes de ser autista e como você fez todas as performances? Bom, o tema do... sempre foi uma coisa de nascimento. Meu abuelo tinha uma sastrelia de todos, uma sastrelia de trabalho e também de... e de... todo isso. E eu vivia em casa dela vivo, então eu, sempre me via Getzianor Lores. E então entendia que se havia problemas por que a gente dizia e-opos na rua, que se transformam na rua... A maneira de despertá-la era tapar-se o corpo. Então, a partir daí, eu comecei a usar ovelos. E, primeiro, os pinté todos e depois que os fiz já de distintas telas e presas por meu quadro. E me usava a usar. Ovelos é fantástico porque é um pouco de mulher. É uma coisa que pode usar os homens. É um dia. E os anteojo para não maquillarme os homens. Claro, para não maquillarme porque se não perdia tempo. Acho que agora é a última para não maquillarme. Estou tendo mais uma pergunta. Eu também posso aproveitar e agradecer e trazer um pouquinho para a história. A gente tem feito um lindo livro, um catálogo marquilloso. E, por favor, façam na escola. O museu precisa fazer um pouco maior para o coração aberto. A gente precisa fazer o tempo. A gente precisa fazer o tempo. Mas, para fechar, eu gostaria muito de agradecer. Você aqui conosco é um presente. que é feito ao longo de um ano e meio, junto com a Ana. E com vários outros equipes. Que são vários que estão presentes aqui. A produção, o curador. Tem, etc. Restaudo, comunicação, ação, etc. São muitos equipes que trabalharam contigo, com a Ana. Desse projeto. O que eu agradeço a você e a sua paciente. Um carácter especial. A Camila. Ela ajudou muito nesse processo. Um abraço e a sua paciente. Um abraço. A gente vai apresentar, aproveite, agora, para vocês. Agora, para você e a sua perigão, aberta, novamente para apresentar a exposição da parte da manhã. Até a próxima. Bom? Obrigado. Obrigada.